Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD, estamos aqui com o Steve Pessoal, o vídeo de hoje é para jogar algumas partidas tentando encontrar a Draga, que é a nova assassina E counterar ela, o que é counterar? Vencer as perseguições contra ela, que é uma assassina nova Eu sei que não tem gênero, eu fico falando ela, mas é porque no jogo está a Draga, entendeu? Falou ela mesmo, cada um chama do jeito que quiser, né? E eu queria lupar ela e passar alguns conhecimentos que eu fui adquirindo conforme eu fui enfrentando ela Durante o tempo que ela lançou até hoje, fechou? Então de build, eu levei essa build aqui, que é a minha build preferida do jogo inteiro Foco interno, vontade de ferro, dor na queda e manifesto residual Fechou? Então é isso aí, bora lá para as partidas e eu te vejo lá, mano Bora, me segue na Twitch, no Twitter e no Instagram, fechou? Os links estão todos na descrição Bora lá, pessoal Bora lá, pessoal, para a nossa partida Eu quero muito enfrentar a Draga, mano Para aprender a counterar ela, sabe? Ela é um killer Fortinho, né, mano? Não é ela Tipo, ela tem uma... É um Nemesis Ela já viu uma menina e já foi para ela correndo Eu vou pegar esse bauzinho aqui Coisa magnífica E, velho, eu acho que essa build aqui que eu estou usando Realmente se tornou a minha build preferida do jogo, assim, sabe? Porque... É muito gostoso, velho Tipo, eu nunca tive quatro perks que eu amasse tanto quanto essas três perks aqui Quanto essas três... Essas quatro perks aqui Tipo, eu amo muito as quatro, sabe? Então, eu acho que, tipo, assim É isso, tá ligado? Essa é a minha build Acho que essa aqui vai ser... A minha main build, né? A build que eu mais vou usar por um tempão Eu geralmente usava alguma coisa... Não muito forte, assim, sabe? Para não... Não abusar, né? E eu sinto que essa build é isso Não tem perks que são extremamente fortes, assim Porém, o que ela tem é que são perks que são extremamente divertidas de usar Sabe? Não, por que eu fiquei parado? Eu já tinha feito a minha estratégia e fiquei parado Tá Será que eu já deveria... Ah, irmão Eu não gosto de ficar... Tossino, sabia? Eu vou vir aqui usar a minha parada What? É verdade, o valor de terror dele só vai voltar daqui um tempo Putz grilo, seu caramba Tô chapuletado nas costas, mano É, era óbvio que eu ia puxar a língua ali Só que o espaço que eu tinha aqui era muito curto, mano Véi Aquele hit ali... Isso Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Tenho minhas dúvidas Easy save Tudo bom, isso? Fato aqui é que é o base, né? Não quero ir para o base Mas não quero ir para o base É Onde você tem, hein, Nems? Fala pra gente Os filhos A minha A gente vai me salvar. É uma Kate, né? É. Ah, Laurie. Já vou cair, Laurie. Se afasta, Laurie. Se afasta. Boa, moleque. Boa, boa, boa. Não, Nemesis. Sem túnel, sem essas coisas, cara. Por favor. Eu sou ruim. Eu não vou aguentar um túnel. Eu acho que eu irritei esse cara. Boa, Nemesis. Matou o zumbi pra mim. Tudo bem que agora eu acho que ele está no nível 2. Ele vai ter que levar um susto agora. Não. Lupar o Nemesis na check é foda. Não é fácil, não. Tomara que o pessoal consiga terminar o gerador. Porque eu acho que eu vou ser tonelado por esse cara agora que eu meio que dei uma estressadinha nele. Toma. É, molecada. Não pode brincar com o perigo. Eu brinquei um pouco. Eu brinquei um pouco. Eu gosto, velho. Essa perk foco interno pra fazer save, mano. Eu sinto que ela ajuda demais pra você fazer um savezinho na lanterna, sabe? Por isso que eu amo bastante essa perk. Eu acho que eu vou ser campado agora também, em tonelado. Corre, Kate. Corre, Kate. Que, Ty do Céu. Você vai ter que me ajudar, Fi. Se não eu vou dar essa pra melhor. Meu Deus, eu vou dar essa pra melhor. Bom Ninguém deu suporte pra mim também Ih, vou levar um morizinho na boca agora Eu espero que o pessoal consiga escapar E se eles não conseguem Que eles aprendam que quando acontece isso Tem que tentar ajudar de alguma forma E não só salvar e deixar matar Mas tanto faz Vamos lá pra próxima partida E eu vejo vocês lá, bora Bora pessoal, segunda partida Vamos ver como é que vai ser Começar Ih, é a Draga, é a Draga Perfeito, velho Eu quero jogar com ela pra mostrar pra vocês Que não é difícil de counterar ela, tá ligado É só manter a calma E aí que é o negócio É difícil de manter a calma com esse Killer Porque ele é bem aterrorizante E a parada é jogar bem safe contra ela Porque ela tem uma parada Que é que os hits dela Parece que não vai pegar Mas pega, tá ligado Ela tem esse negócio Então É interessante que vocês estão Bastante cuidados Ela destruiu a Mega Lido De uma forma muito bonitinha até Então ela deve jogar muito bem Levei Ela assustou Se ela não tivesse se assustado Eu teria levado Comit um erro ali atrás Certo Eu vou descer aqui rapidão Só pra tentar pegar o meu negocinho rapidinho Minha lanterna Eu não posso fazer barulho aqui no baú do Base Não ainda Tá, ela não me escutou até agora Ok Ah, é por isso que ela não tá botando no porão Ela tem uns ganchos brancos Eu vou passar por aqui pra não ser visto E já fazer o save nesse cara aqui Deixar ele fazer aqui E tentar salvar na lanterna aqui Tadinha dessa Mag Pelo bem que ela tem mais recursos ali pra usar Não usou Foi a cheque? Ah, aqui até que... Não consegui tancar A parada é se guiar pelo som, né? Quando eu tô assim Agora vai tentar botar no gancho brânico, velho Pufa, deu pra terminar Pufa, deu pra terminar Deu pra terminar Nice, nice, nice Não esperava que ela fosse vir por ali Aqui é só tomar cuidado com os armarim Eu nem lembro direito o item que eu peguei no baú Era um magic kit, alguma coisa Eu vou me resetar com ela aqui Ah, a gente tá bem, mano Não tamo mal, não E essa draga parece ser bem boa Ela sabe usar o poder dela Eu quero pegar uma chazezinha com ela Pra gente É, dar uma treinada, né? Contra a draga A parada é Quando você tá no Nightfall Calada da noite Você vai ser guiado pelo som dela O som dela é bem altinho Dá pra você saber onde tá Então não tem porquê ficar em desespero Mas é normal Eu também fico em desespero Tem hora E tentar manipular É De certa forma Manipular o O teleporte dela Tentar salvar a Meg aqui agora Meu Deus, a Meg deu um slow vault É muito inteligente É muito inteligente É muito inteligente, velho O que? Não tô entendendo mais nada Mano, como você sabe que eu tô aqui, velho? Na hora que eu ia dar o DH Não funcionou a minha play Esse gente tá muito avançado Muito avançado Só que eu acho que vai explodir tudo Não É, mas explodiu ali Só que ela não tava Com a mão no gerador É, eu fiz essa play Uma, porque eu nem fui pro gancho ainda E duas, porque eu queria fazer o save na lanterna Não deu certo, né? Infelizmente Acabou Acabou que não deu certo Olha, velho Regrediu o gen E mais Ela só tá perseguindo essa Meg, velho Não sei por que que ela não me persegue Ela só comita a chase na Meg Triste Eu quero chase Eu quero que ela me persiga Tudo bem que agora vai ser ruim se eu entrar em chase Porque Agora não tem como eu tentar salvar ali, mas Até agora nem sei qual que é o mod dela, velho Desce Não Bom Eu queria ter ajudado, mas Também não tem como parar tudo Toda hora Agora vai dar certo Vou pegar uma chazezinha Top E tentar lupar ela Lupar ela pelo tempo necessário Pra a molecadinha terminar esse último gen Apesar que ela tá perseguindo aquele velho cansado ali Ela quer pôr no gancho branco, ela Nossa, velho Não parece que vai pegar essas coisas Ela vai pro armário aqui, então Vem pular Eu acho que gastaram a cheque ali Não sei Vou ficar por aqui Ela não é um killer tão forte assim Tipo, ela deixa essas paradas Só que dá pra você passar por dentro assim Eu vi a Nancy ali atrás Ela tá em gen Tá muito avançado, mano Tem adrena, Nancy Tem adrena Infelizmente não tem Mas não tem problema Eu vou começar a abrir esse portão Vou fechar aqui primeiro Pra ela não vir rápido Apesar que ela tem ali também Só que tem empalix ali Se a Nancy conseguisse aparecer aqui Viva Tchau 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 Se eu não for embora agora pessoal, fica todo mundo É, triste Se eu não fosse ali agora Eu ia ficar todo mundo pra trás Que merda, véi Mas enfim É o que eu falei, tipo, eu não sei se a Draga Ela é um killer tão forte assim, sabe Ela é fortinha Eu acho, porque tem uns counter que dá pra fazer Dar a linha nela Bora lá pra última partida, pessoal Vamos lá, então, pessoal Última partida Vamos ver Não é a Draga Quem que é? Corvos voando Tá ali, o que é aquilo ali? Trapper Trapper Certo Aí esse ponto ele já deve ter colocado Um monte de trap na check Check na trap Trap na check Então vamos tirar já Oh, it's up a demon Respeitou Muito, véi Não dropa Boa, garota Agora dropa Boa, garota Acabei errando a skill check, infelizmente Levou uma chapuletada Oi, 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 oi Agora eu levei uma chapuletada Rapaz, ele bateu agora Que? A gente vem, faz um pouquinho Sai Obrigado 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 O cara parou de respeitar a pallet Ele aprendeu a lição dele Eu deveria ter dropado ali É, moleque Aprendeu Aprendeu a lição É isso aí Não, mas ele fez certinho Porque ele percebeu que ninguém ele tá dropando Então ele pensou Ah, vou parar de respeitar a pallet E deu certo Me derrubou Então Ponto positivo pro homem Mano, ele tá parado esperando o gerador regredir Ou é impressão minha? Você não pode ser de verdade Trapper Cidadão de bem Senhor Interessante Bem interessante As partidas de DVD Estranhas O cara nem se mexe Se mexe Eu acho que a mãe dele Chamou ele pra almoçar Não queria falar nada Então Vou aproveitar essa folga dele Ao invés de eu ruxar o gerador Pra prejudicar ele Eu vou vir aqui pegar meu item Aproveitar esse momento Pra pegar meu item É, mano Eu acho que Como essa aqui O cara meio que dormiu No No meio do game Eu vou colocar mais uma no vídeo Ó Chave verde Item top Formar mais Uma lanterninha Porque Pelo amor de Deus Eu farmo Tanta lanterna Nas minhas lives Véi Cês tem que ver Inclusive Eu faço live na Twitch Eu devo ter falado na introdução Mas Eu faço live na Twitch Segue lá Tamo com 6.100 seguidores Ih, acordou pra vida Eu não Por favor Vai embora Trapper sabe que Chutar sem pop Sem nada Não adianta, né? Eu quero testar uma coisa Pra ver se ele vai respeitar Vou fazer assim, ó Essa trap é bem lixo Na hora que eu ia dar o DH Iiiiisss Dá Nice Nice tap Dois Cadê o Tamo com a menos Olha lá O cara tá ali Interessante Campou Dropou Coisa boa O que é que você tá entendendo Que você vai levar esse gerador? Será que você tá entendendo isso? Quer que a gente explica melhor? Que obsessão é essa? Que esse cara tem com esse gerador, velho? E por que que todo mundo quer terminar esse gerador também? Nossa, velocidade de regressão, velho Acho que ele tem chamado do mar Não é possível Tá chegando mais perto Trapa Fazendo um gerador Por cinco geradores Tá ligado? Vai vir em mim? Vai nada, né? Então tem medo, não? Mano, que engraçado, velho Nice Ela tem que dar o tapzinho No genio, né, velho Bom, é pra ter uma palletzinha aqui A Miquela certeza que tá ali fazendo Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Engraçado, velho Não deu o trapper Pra proteger? Tava na cara que não ia dar, né, campeão? Ô, lul O cara tem no edge Fodeu Não devia ter dropado Acabei que foi... Me afobei um pouquinho Mas, sério, velho Melhor coisa Nossa, ele perdeu o no edge Até que agora na teoria tá facinho, mano É só a gente Derou? Fazer o no edge Não, fazer o no edge não Deixar o portal 9-9 O cara tá fazendo o que ali, velho? Um totem Moleque, deixa o portal 9-9, cara Ele tá no armário, velho Por quê, mano? O killer nem tá aí, cara Caraca Ah, forse interior Entendi, tá certo Capaz de morrer gancho ainda Que eu acho bem provável que aconteça A minha morte Esse cara vai resetar por 6 horas Vai vir correndo aqui E vai ver eu morrer no gancho Quer ver? Não dá tempo, mano Nossa Meu Deus O cara pisa numa Isso é engraçado aí O... Nem sei o nome desse boneco Mezeta aqui que eu vou lá salvar a Miquela Ela vai cair agora Porque não tem nada ali onde ela tá Nada Caralho, autodidata, velho Olha lá Quer ver? Olha lá Cê é louco Não tem nada Ô Yoshi, era pra você ir lá fazer o save, cara A Claudia já fez, ó Então tá safe, pô Eu vou lá pro meu portão, né O portão que eu tenho certeza que tá 99 Na real eu vou seguir pra fazer o save na lanterna Porque vai que ele não chega no portão, tá ligado? Aí tem eu Ele não vai chegar Vai ter que ser eu mesmo Agora corre, Yoshi Yoshi, quando ele quebrar você corre, fechou? Isso, agora Poxa, Yoshi, ele te deixou sem alternativas agora, hein GG, vambora GG, pessoal, eu vou mais numa partidinha porque eu quero pegar mais uma partidinha pra vocês Vou botar quatro partidas no vídeo hoje Então bora lá pra próxima e última Agora é a última, agora é a última Bora lá, pessoal Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó É isso aí, vamos lá pra próxima Bora lá, então, pessoal Eu só quero que seja a Draga Meu Deus, é a Draga no mapa novo Ah, eu tô muito feliz Vocês caras estão muito feliz mesmo Eu queria muito enfrentar ela no mapa novo dela Porque eu quero muito aprender certinho como macetar ela, tá ligado? Counterar mesmo Então vamos supor que eu tô aqui fazendo gênio Eu não tenho frio na espinha Só que eu preciso tá ligeiro Ó, eu ouvi ali Não tô enxergando nada Então Eu sei que tá uma pallet aqui porque eu já joguei aqui umas vezes Certo Aqui eu levo Tá muito escuro E eu vou tentar vir pra um loop top aqui Definitivamente não é aquele Tá até uma god aqui Né? Yup Esse aqui eu vou dropar bem safezinho Esse aqui eu fiz não foi pra provocar, tá? Foi fazer thumb Acabou o Nightfall Usar o DH com antecedência porque Parece, mas não é, tá ligado? A Draga é assim Às vezes parece que ela tá perto, mas ela tá longe Hum, eu não consegui Um pouquinho que eu tivesse mais perto Eu ia cancelar a casca dela Acabou que eu não consegui Não tem problema Tava todo mundo em um gênio só Então só sai um Se tivesse todo mundo em vários Cada um em um Saia pelo menos dois Não tem problema não Eita, será que o tunnel air vai acontecer? Não Eu vou pegar um gerador já pra esse lado aqui Meu Deus Ai, escuridão, né? Primeiro eu vou pegar a minha lanterninha aqui no bordo aqui debaixo Criamos mais de kitzinho aqui Aí eu já curava e pegava a minha Hum Não queria caixa Caixa, tipo, ah, foda-se Eu nunca achei nenhum gerador aqui na main Pra fazer assim, sabe? Mano, como que ela sabia que eu tava aqui em cima, véi? Acho que foi por a sorte Eu não tinha... Eu tava procurando um gerador, mas... Tipo... Nem sabia, véi Se tinha gerador ali Uma pena Agora vai ser foda Eu vou ter que dar a vida pro guarda Porque eu provavelmente vai querer me tunelar Ninguém faz gênio É uma delícia Vou meter o pé e fazer gerador Porque... Acho que esse foi o único que saiu... É Dura que eu também precisava resetar, mano Que eu já morro o gancho, já, véi Ufa Tomara que ela não venha aqui Porque... Pelo menos aí dá tempo de eu resetar Daí eu fico mais de boa Daí pode me perseguir à vontade Ela tá aqui Mas nem adianta... Calma, tá aqui Porque vai demorar um pouquinho pra acabar se... Tá paradinho, eu acho Até tankaria, mano Mas é morro o gancho, então Muito receio Tomei no cu Tomando no cu e rindo Não, tô bem, tô bem, tô bem Tô bem, tô bem, tô bem Parada que eu preciso me resetar de novo Porque eu tô com um pouco de... Um pouco de vida Tô com... Não tem mais gancho pra ir, tá ligado Então jogar machucado é uma porra Eu vou ajudar eles a terminar aqui Tá zando que eu não consigo ajudar De qualquer forma A gente dá aquela resetada marota Com a molecadinha E já voltamos pro Nightfall Resetado aqui também E eu vou voltar pra aquele gerador ali da frente Isso, molecada É isso Ele tá logo ali Escolheu a dele, hein, filhão Vai, eu preciso ir pro Lupe brabo É isso, meu Deus É isso... O que eu... É isso... É isso... É isso... É isso... É isso... O que aconteceu aqui agora? Ah, o fato é que agora eu morro o gancho, não tem mais nenhum que eu possa fazer, os caras nem chegam a tempo no bodyblock, é GG, bom, eu gostei da partida, achei da hora, e é isso aí mano, deu pra pegar 4 partidinhas nesse vídeo, eu acho que foi 4, e duas delas eu enfrentei a draga, então eu tô muito feliz, porque assassino novo é sempre divertido de enfrentar, então é isso aí pessoal, eu fiquei a maior parte do tempo em chase nessa partida, então não dá nem pra fazer muito ponto, então é nóis, e eu te vejo no meu próximo vídeo, amo você, e até lá mano, tchau tchau.